Música Artistas consagrados, jovens talentos e músicos de tradições regionais misturados em grandes encontros e apresentações para valorizar a música brasileira. Este é o objetivo do projeto Natura Musical. É um orgulho saber que de alguma maneira algo que começou timidamente foi se constituindo como um programa tão relevante hoje para a música, para o fomento à música brasileira que é um dos maiores ativos da nossa cultura. E saber que a gente conseguiu apoiar e crescer junto com toda a transformação desse mercado, desse mercado fonográfico e ser hoje um dos principais programas de apoio e impulso à música brasileira para nós é um orgulho muito grande. Música Desde 2012, o projeto Natura Musical realiza cinco editais de seleção para patrocínio. Este ano, foram 3.493 inscritos e 23 projetos selecionados. A gente pode falar sobre seis projetos consagrados de artistas que já têm uma carreira estabelecida e a Natura consegue participar de um momento importante, como a Elba Ramalho, com o Grupo Sagrana, marcando 35 anos de carreira desse ícone da música brasileira, Fernanda Takay. Por outro lado, também a gente aposta em grandes novos talentos da música brasileira. O Zé Manuel, de Pernambuco, a Carla da Silva, Rio de Janeiro. E a gente tem uma outra frente, que é o compromisso com a preservação do patrimônio brasileiro, que a gente tem uma frente de formação e legado. A gente pode destacar o Rumpelézinho, que é um projeto de formação do Letieres Leite, e também o projeto dos mestres navegantes, que é uma continuação de mapeamento de mestres da cultura popular. E vai ajudar a compor essa cor tão diversa e tão intensa que a música brasileira tem. Eu tenho 35 anos de carreira, 5 indicações de Grammy, 2 Grammy, carreira de Blue Note, de Nova York, até os maiores palcos do mundo. Eu tive um patrocinador em 35 anos de carreira. Se eu não tivesse feito uma carreira sólida e tivesse reinvestido em mim mesma e ousadia, eu teria talvez desestimulado. Então, parabéns à Natura. Eu fico muito honrada em ver tantos projetos, a persistência. E a cada ano eles veem que a coisa funciona, isso dá gosto, porque a Natura tem a cara da música brasileira também, né? E eles vão abrindo mais espaços dentro do projeto que fomenta a cultura brasileira. E isso é maravilhoso e que sirva de incentivo para outras empresas serem corajosas e custa nada, né? Patrocinar a nossa música. Outra novidade apresentada foi a Web Rádio Natura Musical, que em parceria com a Rádio Eldorado, dedica 24 horas de sua programação à música brasileira. É um sonho antigo, que nós já tínhamos desde o começo, obviamente. Se a gente fala de música, a gente sempre pensa em rádio. E a Rádio Natura Musical, que agora está hospedada no nosso portal Natura Musical, fresquinha. E nós vamos mostrar aí um pouco dessa cena musical bem plural, com toda essa curadoria Natura Musical, não só dos nossos projetos, mas de tudo que está acontecendo na cena musical brasileira. Música